Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo do canal. Deixe o like para ajudar-nos a crescer. Torcedores brasileiros fazem a festa no Catar e cantam a música de Chitãozinho e Chororó. Evidências, uma festa, uma loucura. Brasil nas oitavas de final com muita alegria. E agora fique com o vídeo da alegria e animação, empolgação, euforia dos brasileiros após a vitória sobre a Suíça por 2 a 1. Hoje é o seguinte, agora é hora de cantar o verdadeiro hino do Brasil. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu quero a você, é porque eu te quero. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em se perder. Eu prefiro aceitar que não dá mais, para que parar as nossas vidas. Viva essa loucura, vim dizer que eu te quero. Tô lembrando as aparelhas, de fazer a certeza. Mas sempre tem um dia, mas sempre eu posso enganar meu coração. Eu sempre te amo, vim nessa mentira. Tenho o meu desejo, eu te quero mais de tudo. Eu prefiro o meu desejo, eu prefiro o meu desejo, e tenho medo de pensar na vida. Pra fazer você, me diga, 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 me diga. Vai Brasil!